Olá pessoal, Mário Cordilho aqui com vocês para mais um Papo Sob Arte e Cultura Ouvindo um instrumental aí de Foi Assim Música gravada por Papai de Belém em 1977 De Rui Barata Composição E... Rui Barata e Paulo André Papai de Belém gravou em 1977, teve até um vídeo, um fantástico Bom, é uma bela música e olha o som dessa música linda aí Vamos falar da nossa grande diva, que comemoraria ontem 78 anos Marília Pera Diva da dramaturgia brasileira, uma atriz completa Na minha opinião, uma das melhores atrizes do Brasil Marília começou em 48, com 5 anos de idade Fazendo a participação da peça Medea Uma figuração de criança E a partir daí, ela nunca mais saiu do palco Até depois da sua morte, em 2015 Marília deixou gravado alguns episódios de Penacova E ainda o filme foi lançado em 2016 Que é Torrica Ela fazia Madame Claw Bom, Marília Pera Eu digo completa, porque ela atuou em quase todas as mídias Além de bailarina, ela começou com bailarina Ela foi cantora, atriz, apresentadora, autora, produtora, diretora Eu não achei nenhuma referência em relação a uma rádio Mas eu acredito que ela deve ter feito alguma participação em uma rádio Vamos continuar a pesquisa depois para ver se acha isso mais... Até no Cico A Marília trabalhou como bailarina Então, a vida dela começou na dança E da dança, ela partiu para o teatro de revista No teatro de revista, ela conheceu o Paulo Graça Mello Porque ela se casou E teve o filho, o Ricardo Graça Mello Com o Paulo, ela fez alguma produção O Rei Mentiroso em 60 E fizeram, inclusive, uma turnê em São Paulo Na companhia de André Vilon Silo Costa E lá, Marília engravidou E nasceu No retorno, o nosso Ricardo Graça Mello Grande cantor também E... A partir disso aí A Marília também trabalhou com a família Na Terra Seca Ela é filha de Dinora Marzullo E Manoel Pera Trabalhou com os pais Nessa peça que o pai produziu Em 1961 A irmã dela, Sandra Pera Grande cantora e atriz A avó dela, Antônia Marzullo Né? Também grande atriz do teatro E cinema Brasileira Bom Néstor Tangerini O avó de Namazullo Uma família repleta de artistas E Marília Então Após o casamento com o Paulo Ela Se engrenou no teatro Na televisão Ela fez participação na TV Tupi Foi atriz Apresentadora Na TV Globo também Começou praticamente com o primeiro papel Da novela Moreninha TV Globo 65 Era Carolina E a partir daí Ela não parou mais Mas a Marília fez uma carreira intensa No cinema Teatro Música E televisão No cinema Eu tenho que destacar Muitas Assim No teatro Em 1968 Ela teve a coragem De fazer a peça Roda Viva Logo após O Golpe de 64 Que foi uma peça Meio protesto E Marília Tava lá Né Autoria de Chico Buarque A longo de 70 80 90 2000 2010 Até 2015 Marília Sempre atuante Como atriz Diretora Cantora Produtora Diretora E merece Nosso aplauso No cinema Destaque Para Barra Esperança E Peixote Além do mais fraco Fez uma participação Também importante Central do Brasil Mas eu acredito Que assim Onde Marília Colocava O rosto Ela iluminava Entendeu Na televisão Dentre os inúmeros papéis Eu particularmente Gosto muito Do papel que ela fez Da Rafael Alvara Em Bregu e Chique Em 1987 Né isso Isso E também Da Juliana Em Primo Basílio Em 1988 Papel Totalmente Contrastante Né Mas Fora isso A Marília Também teve destaque Como Superman Noela Atriz principal Na novela Na Rede Globo Em 1974 E por aí vai Fez também A Nelly Né Um personagem Muito importante Que ela fez Também na Globo Dos melhores papéis A Shirley Sexes O Cafone 71 E a Noely Desculpa Em Bandeira 2 71 72 Bom Deixo aqui então Meus sinceros votos De agradecimento Por essa grande atriz Que tanto contribuiu Deixo esse lindo Extenso Legado 246 Obras Levantadas Para a gente Poder apreciar Salve Marília Pera Bom Voltando A música Da Fafá Eu vou Colocar aqui Uma A canção Para a gente Ouvir Com a letra A voz dela Mas antes Vou dar uma deixa Aqui para vocês Se vocês conseguiriam Me suportar Vamos lá Deixa eu tirar O fundo Musical É o melhor Vai ser a capela Tá Foi assim Como o resto De sol No mar Como a brisa Na pré-mar Nós chegamos Ao fim Foi assim Quando a flor Ao luar Se deu Quando o mundo Era quase meu Tu te foste De mim Volta Meu bem Murmurei Volta Meu bem Repeti Não há canção Nos teus olhos Não há manhã Nesse adeus Muito linda Agora vamos ficar com a Fafá Cantando ela Vamos lá Foi assim Lançada No Fantástico Em 1977 Videoclipe Fafá de Belém Grande intérprete Da música Popular brasileira Foi assim Foi assim Como o resto De sol No mar Como a brisa Da brema Nós chegamos Ao fim Foi assim Quando a flor Ao luar Se deu Quando o mundo Era quase meu Tu te foste De mim Que canção Maravilhosa Essa interpretação Uma declaração De Falta de amor Né? E hoje em dia O que mais precisamos É de um amor Qualquer tipo de amor Amor Amigo Amor irmão Amor família Amor romance Todo amor é válido Toda forma de amar E Essa música fala De uma Desilusão Mais Especiva de exemplo Para nós Estarmos abertos Para novos amores Foi assim E para cultivar Os nossos amores Atuais É isso Grande Falta Não consigo desligar Vai ficar longo o vídeo Mas eu acho Que é bom a gente Ouvir a música Até o final Depois eu dou um beijo A vocês Olha a profundidade É isso aí pessoal Voltando a desejar Um excelente 2021 Para todos nós Que seja um ano leve Um ano De esperança Principalmente De muito amor É isso Vivo No coração Cada um de vocês Tamo junto aí Tamo junto aí Com a luta Continuando com o nosso trabalho E investigação Da nossa cultura Tchau 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 Tchau, tchau.